Chegamos a mais um Tirando Dúvidas do Diego Muda Vidas. Hoje eu vou tirar dúvidas sobre mulheres que têm problemas em suas relações e também querem conquistar aquele cara que elas tanto desejam. E muitas das de vocês têm perguntas sobre homens, curiosidades. Então pode ir fazendo no meu Instagram, arroba Diego Muda Vidas, que eu venho aqui no canal responder, tá? Então vamos começar o novo vídeo de hoje. Primeira pergunta. Homem de 40 anos pode mudar traição e modo de tratar? Bom, se ele está há muito tempo tendo esse tipo de comportamento, de tratar mal, não. Dificilmente ele vai mudar. Às vezes ele começa realmente a querer ajuda, fazer terapia, ele realmente querer se ajudar, ele olhar para ele mesmo e falar assim, ó, preciso de ajuda. Ele admitir que ele precisa de ajuda, porque senão ele não vai mudar. Homens que acham que não precisam de ajuda, eles não mudam, ok? Mesmo para traição. Se ele acha que, tipo, ele não precisa de ajuda, não precisa... Ele não tomar iniciativa para começar a mudança dele, fala para ele, vamos ao terapeuta, se ele não quiser ir, se ele não quiser realmente mudança, não adianta. Ele tem que admitir que ele precisa de ajuda e procurar ajuda, senão ele não vai mudar, tá? Mesmo se ele é 30, 40 anos de idade, ele não vai mudar. Ainda mais com 40 anos, que ele já está há muito tempo com esse padrão de comportamento. Então ele não vai mudar. Recomendo que você saia desse relacionamento. Se ele não quer mudar, psicóloga dele, você não deve ser. Isso eu não recomendo, que vai desgastar muita energia sua e vai te dar mais trabalho. E no final das contas, você vai olhar um dia e falar assim, ó, quanto tempo eu perdi com ele? De encontrar um cara massa que me desse menos problemas. Transar depois de quantos encontros é normal na visão de um homem? Não é a quantidade de dias que você deve esperar. É a qualidade do que ele traz para a relação. Isso que a mulher tem que aprender. Eu nunca recomendo dar no primeiro encontro, porque no primeiro encontro não dá para você saber o quanto ele está disposto a investir, o que ele está disposto a fazer por você. A mulher sempre gosta mais de qualidade e de quantidade. Só que quando se trata de dar, ela prefere quantidade. Quantos dias são necessários para eu dar para ele depois? Não, você tem que pensar o seguinte, o que ele está fazendo por mim merece que eu dê para ele? Ele sai comigo, me leva para passear só para restaurante ou realmente sai comigo? Ele quer me trazer para dentro da vida dele? Quando o homem começa a demonstrar que ele quer trazer você dentro da vida, para a vida dele, que ele gosta de você, ele sai para um cinema, ele sai para lugares legais, de casal, não só restaurante e barzinho. Pô, ele vai lá pagar conta, ele me busca em casa, me leva. Aí vale a pena você dar para ele depois. 3 ou 4 encontros, 4 encontros já dá para definir muito sobre as intenções dele muitas vezes. Agora, primeiro ou segundo encontro não, porque ele não dá para definir ainda, pô, o que ele realmente quer comigo? Ele pode estar se passando ali, mas quanto mais ele investe, mais ele te agrada, mais pontinhos ele vai ganhando. E aí realmente está liberada para dar. A maioria das mulheres que dão no primeiro encontro não tem resultado com o homem. Eu já disse isso várias vezes. Ah, mas eu estou casada há 10 anos. Já expliquei no vídeo meu. Antigamente os tempos eram diferentes, não existia nem Instagram. Hoje a regra mudou, porque tem Instagram, tem Tinder, tem tudo. Tem muita opção para homem. O que é fácil, as pessoas não valorizam. Inclusive tem um depoimento de uma aluna minha que ela comprou meu curso, deu tudo certo, mas ela falou. Quando eu estava no primeiro encontro, nunca dava certo. Os caras que eu segurava são os que estão atrás de mim até hoje. Eu até vou mostrar aqui, vou ver se aparece aqui. Editor, bota aí para mim na tela para elas verem aí, por favor. Dá uma olhada, dá uma olhada, lê, pausa o vídeo, dá uma lida para você ver realmente como eu estou falando. É verdade. Provas contra provas, não há argumentos. O boy me chamou para ir para a cidade dele. Vai pagar o hotel em viagem. O que devo fazer? Primeiro, o homem quando te chama para ir para a cidade dele, ele quer pagar o hotel, é tudo por conta dele, não é investimento que ele está fazendo. Isso é commodity. O que é melhor para você? Qual que você dá mais valor? O cara que pede um jantar para você comer com ele pelo iFood ou um cara que se dedica a fazer o prato dedicado, um prato minucioso. Ele mesmo fazendo o prato, ele mesmo cozinhando o prato para vocês. O prato que ele fez, concorda? Por quê? Porque tu dá mais valor àquilo que a pessoa se esforça. Agora, o que você está fazendo é o seguinte, não está fazendo ele se esforçar, está fazendo ele se acomodar. Eu pago e venho até mim. Eu tenho trans ali, não preciso me comprometer. Tu vem aqui e tal, tem um momento, só usa o dinheiro. Se ele tiver dinheiro, para ele é ótimo, entendeu? Então eu recomendo que você não faça isso, ou seja, faça com que ele vá até você. Fala, vem aqui, vamos se ver e tudo mais. Não sei se vai dar para ir, tenho muito compromisso. Faz ele ir até você, porque senão é muito vantajoso para ele, muito acomodativo, né? Então toma cuidado com isso. Ele vai de outra cidade para ir na missa comigo. Terceiro encontro, devo liberar sexo? Olha, ele está no bom caminho. Se ele está sendo de outra cidade só para ir na missa contigo, já é um bom caminho. Eu recomendo você dar no quarto encontro. Porque aí, pô, ele já se dedicou, ele foi lá, foi na missa com você, ficou contigo e falou, ah, quero que tu venha aqui semana que vem para a gente fazer alguma coisa bem legal. Vou planejar uma coisa bem legal. Pronto, no quarto encontro você libera. Porque ele se esforçou, beleza, bonitinho, né? Porque quando o homem vem de outra cidade para a sua cidade, é longe, você tem que fazer ele realmente perceber que ele tem que investir, mas não vai ter retorno ainda. Porque é muito fácil, ou para o homem sair de uma cidade para outra só para ter sexo, o homem sai. Agora ele sair de uma cidade para outra para não ter sexo e para a cidade dele querer voltar de novo, aí significa que ele está gostando de ficar contigo. É quando você nega e ele continua aqui demonstrando que ele quer ficar contigo, que ele está gostando de ficar contigo. É muito fácil o homem transar e depois voltar. Porque ele sabe que tem sexo, agora quando ele vai, não tem sexo e volta outra hora, aí mostra que ele realmente está contigo pelo que você é, por quem você proporciona, pelos momentos legais e por você mesmo. O homem começa a demonstrar que ele gosta de uma mulher quando ele leva a não e continua. Ele nem sempre é o sim que ele leva para tudo. Entendeu? Então se você quer um cara perceber se o cara está gostando de você de verdade, aproveita e dá um não. Dá um não para ele para você ver. E você vai ver que ele realmente vai se dedicar mais ou não. Esse é o sinal perfeito para saber se ele está gostando de você. Garganta profunda sem sair lágrimas? Não. Não. Está errado já. Está errado já. Homem gosta de ver aquela lágrima saindo. Um pouquinho de lágrima no garganta profunda. Ok? Porque uma garganta, os olhos meio secos não tem graça. Claro que pode ser que não saia lágrima, mas quando sai lágrima do garganta profunda, o homem adora. Então, e ainda, a mulher é bom ela fazer assim, ai, nossa, me fez chorar. Sabe? O homem adora quando a mulher faz isso. Esse é um detalhe só de que o homem gosta na cama. Tem muito mais coisas. Talvez você não saiba fazer um garganta profunda profissional. E eu ensino na minha aula avançada do curso Manual da Puta na Cama como fazer uma garganta profunda profissional. Como é que se coloca o pau todo na boca, tem uma posição certa para isso. Quais são os xingamentos que o homem mais gosta na cama? Como fazer um boquete de verdade? Onde são os pontos do pau do homem que mais deixam ele com tesão? Assentada fatal, tu conhece? Não conhece, né? Isso tudo está na minha aula avançada do Manual da Puta na Cama, que é o meu treinamento privado. De uma forma mais explícita, eu explico lá como deixar um homem louco na cama. E dentro dessas aulas avançadas, você pode aprender o passo a passo para fazer ele e não parar de pensar em você. Claro que eu não posso colocar essas aulas avançadas aqui no canal porque senão eu vou ser penalizado. Imagina, ensinando a você a xingamentos que o homem gosta na cama. Eu dou exemplos lá. Eu dou exemplos de sentada, eu mesmo, né? No treinamento. E o YouTube pode me penalizar por isso porque é um canal, uma plataforma que não quer esse tipo de conteúdo aqui. Por isso, para você ter acesso, você precisa primeiro clicar no link que está na descrição do meu vídeo. Clicou no link que está na descrição do meu vídeo ou nos comentários, você vai adquirir e começar a ter acesso a todas as aulas avançadas de conteúdos sexuais para utilizar no homem, tá? É o maior treinamento, o melhor treinamento de sexo do Brasil. Se você quiser aprender as aulas avançadas de como deixar um homem louco na cama, clica agora na descrição do vídeo que eu te espero ali para poder te ensinar o passo a passo, tá bom? clica ali, eu te espero ali dentro do conteúdo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!